Fala meus amigos, bem-vindo ao meu canal, aqui é o Ronaldo da Tecno K Multimídia, mais um serviço pronto aqui, que é um Corolla 2012, botei aqui a central multimídia, o Inca, o Inca S200+, o aparelho aqui ele vem com rádio, AMFM, Bluetooth, para atender de ligar o telefone e passar música de aplicativos, vídeo e música aqui, é do pendrive aqui original, aqui no GPS você pode configurar ele como Waze, como Maps ou qualquer outro que você baixar no Play Store, apertei Android aqui, é como se fosse um aparelho aqui mesmo, um tablet, vem todos os aplicativos aqui, vem com Netflix, Spotify, aqui no Play Store onde eu falei, pode baixar mais aplicativo, televisão, câmera frontal, YouTube, televisão que está funcionando direitinho, é porque aqui está ruim o sinal, tá, ó, e instalei aqui também a câmera de ré, tá, botei aqui a ré, ele entra na câmera de ré, após eu tirar a ré aqui ele vai entrar na câmera frontal, vai ficar 10 segundos e vai desarmar, tá, bem bacana, tá vendo, o aparelho aqui ele é original específico, não perde aqui a configuração aqui do volante, tá, eu aperto aqui ele vai aparecer tudo direitinho lá, não para de funcionar nada, não perde garantia, tá, que é o mais importante, que o pessoal tem muito medo aí, tá, ele vem com CD e DVD também, tá, para conectar a internet, só ajustar de cima para baixo aqui, ó, aperta o Wi-Fi e seguro, tá, ele vai conectar a internet do teu telefone, então se estiver próximo de casa, conecta também, tá, mais um aparelho pronto aí, tá, pessoal que precisar aí, na parte de baixo do vídeo tem todos os nossos contatos, tá bom, não esquece de dar aquele like lá, de se inscrever, quase toda semana a gente está botando mais produtos novos aí para o pessoal aí tirar as dúvidas, muitas coisas aí, tá, até o próximo vídeo, um abraço.